A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Nunca foi vergonha você estar cansado Eu sei dos seus limites, você está tão frágil Mas não fique assim pra baixo Eu sei dos conflitos que te deixaram em cacos Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços Mas o quebrado eu refaço É tanta confusão, confusão Quantas vezes você se sente um caco Quebrado interiormente E essa confusão pode ser no trabalho, essa confusão pode ser em casa Essa confusão pode ser aqui dentro Aparentemente tá tudo certo Mas aqui dentro tá destruído Quantas pessoas estão vivendo exatamente isso E se você se sente assim, o programa de hoje é pra você Eu vou me aproximar do seu coração E vou ser uma ponte entre o seu coração e o coração misericordioso dele Do Senhor Pode contar comigo De verdade, sabe Ouça essa canção Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Em novembro, a igreja celebra o dia de Santa Cecília Conhecida como a Padroeira dos Músicos Exemplo de santidade, entregou a sua vida pela fé Cristã de família nobre e rica Ia todos os dias à missa Celebrada pelo Papa Urbano I Nas catacumbas romanas Pela sua generosidade Ela era aguardada por uma multidão de pobres Na sua noite de núpcias Disse a Valeriano, o seu esposo Que era consagrada a Deus Seu marido seguiu o seu exemplo E foi batizado pelo Papa Urbano I Convencendo seu irmão Tibúrcio A professar a mesma fé Os três foram condenados à morte Cecília recebeu três golpes do algoz E sua cabeça foi decepada Antes de morrer, aguardou a chegada do Papa Permanecendo assim três dias em agonia Ao expirar, professou a sua fé em Deus Uno e Trino com os dedos da mão Santa Cecília foi declarada Padroeira dos Músicos E da música devido ao relato da sua paixão A música dos músicos E tem tantas histórias bonitas Que fazem menção à Santa Cecília Dizem que nos momentos mais difíceis Cecília cantava Era uma jovem que encontrou no amor de Cristo Uma alegria que transbordava E por isso que ela sempre estava cantarolando Cantando Agora gente, imagina numa época em que ser cristão Significava correr risco de vida Perigo, perseguição E ela escolheu manter-se fiel Aquilo que ela acreditava Ela não deixou que o medo tomasse conta dela E a morte não teve possibilidade De calar a sua fé Ela seguiu adiante Mesmo fragilizada Forte interiormente Manteve a confiança em Deus Cecília Lembra a cada um de nós De algo muito importante A gente Não precisa deixar o nosso canto se perder Sabe O canto que eu estou falando É algo Maior do que as notas musicais É essa alegria que a gente traz no coração Porque aqui A gente tem receio A gente tem medo A gente se deixa levar pelo medo Quando Quando a gente não ouve essa voz interior Sabe Esse amor de Deus Que vive dentro de cada um de nós Esse amor de Deus Que é maior que tudo Declare esse amor Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um pai de família Um dia acordou pela manhã e disse Eu vou procurar Jesus Eu preciso de Jesus Eu quero me encontrar com Ele Eu não o conheço Ao certo Mas eu sei que Ele tem algo especial Sobre a árvore Um dia Estava eu Esperando Te passar Como Zaqueu Sobre a árvore Da vida Dos meus sonhos Entristecido 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 Naquela tarde Me olhaste com ternura Tu me disseste A exemplo A exemplo dela Canta comigo Eu te amo Ó Senhor Proclama o Seu amor No meio No meio das tribulações Tempestades Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Ó Senhor Da minha vida Num jantar tão importante Eu te vi E entrar naquela casa Eu me atrevi Atirei-me Aos teus pés E os lavei Com minhas Lágrimas O perfume Nos teus pés Eu derramei De Madalena Eu então Me recordei E nunca mais Eu me esqueci Do Teu olhar Tu me ensinaste A amar Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Ao redor de uma fogueira Eu fiquei Como Pedro Numa noite Eu te neguei E chorei Amargamente Como ele Eu tive medo Mas tocaste no meu ombro Como amigo Perguntaste-me Somente Se eu te amava Me mandaste Me mandaste Apacentar Tuas ovelhas Acreditaste em mim Eu te amo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo, ó Senhor, da minha vida Eu te amo, ó Senhor, da minha vida Eu te amo, ó Senhor, da minha vida Oi, Dalsides, eu gostaria de expressar a minha profunda gratidão por uma grande bênção que meu filho recebeu recentemente Ele conseguiu um trabalho e não há palavras que possam descrever o alívio e a felicidade que isso trouxe para ele e para toda a nossa família Que Deus continue a abençoar e a guiar os passos dele nessa nova jornada Emanuela Cruz Nós vamos rezar nesse momento o terço de Nossa Senhora do Abraço E é claro que eu vou rezar por você E agradecendo a Deus as graças recebidas Vamos rezar juntos Terço de Nossa Senhora do Abraço Vai lá Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém O Senhor me protege com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Da Alcides eu peço pela saúde da minha mãe Maria Pelos meus filhos Cauã e Brenda Meus netos Pietro e Bernardo Rosângela Rosângela pode contar comigo Porque hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Toninha Eu estou aqui Por uma porta de emprego Voltar a trabalhar no hospital novamente Amo minha profissão Toninha Eu rezo Por você Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No recado Nesse momento Abraça-me No teu colo de mãe A Elaine A Elaine me escreveu E ela me disse Pela cura do seminarista Igor Que enfrenta um câncer Elaine Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Lucy Eu rezo por você A cura das minhas dores pélvicas Causadas pela endometriose Por um emprego Fortalece-me Senhor Lucy Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe A Conceição 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 Eu sei que você me escreveu Eu tenho uma sobrinha Que está lutando contra um câncer O nome dela é Fabiana de Araújo Reza por ela Colatina Espírito Santo Conceição Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Renata Você não está sozinha Pela restauração da minha família Pela libertação e conversão Do meu irmão gêmeo Renata Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém A cruz sagrada Seja Minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Eu peço Que Nossa Senhora Dê aquele abraço Carinhoso de mãe Sabe São tantas as pessoas Que estão precisando Desse abraço São tantas as pessoas Que estão precisando De proteção divina Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercede por nós Roga a Deus por nós Vem em meu socorro Vem em socorro Em socorro Daqueles que agora Clamam Pedem Eu creio Eu confio Eu espero O meu marido Ele teve uma doença Chamada Julien Barret Ele foi hospitalizado Ficou 28 dias Numa UTI E os médicos Já me preparavam Para que eu fosse Ficar viúva E aí eu falei Não é esse O chamado de Deus Né Na minha inocência Eu não sei Ignorância Eu não sei Assim Especificamente Né Eu falei Para os médicos O seguinte O Evaristo Não vai morrer Ele vai sobreviver Ele falou Então continue rezando Eu levava água benta As minhas amigas Me dava Eu levava Colocava na boca dele E aí eu fui aconselhada Pela psicóloga do hospital A levar um padre Para dar a emoção Para o Evaristo Quando ele terminou Saiu da UTI Nós descendo no elevador E eu perguntei para ele Assim Padre Ele vai sobreviver Porque eu não queria Ficar viúva Eu não me achava Eu não me sentia viúva Naquele momento Ele olhou para mim Estava em oração Depois ele falou Ele vai sobreviver E ele precisava disso Voltamos para casa O Evaristo Continuou internado Ele passou Por um processo De coma induzida Ele teve uma Filtração no sangue E depois ele voltou Para casa Da mesma forma Que a doença entrou A doença também saiu O Evaristo Está vivo hoje Fez 68 anos Dia 7 de outubro Agora Assisti nos programas Da Rede Vida Especialmente O programa do Dalsides Que é na madrugada Também no texto Tem o das 18 horas Das 20 horas Quando eu posso Um desses horários Eu assisto A Rede Vida Me trouxe uma expectativa Muito grande De graça De bem-estar Eu acredito Que seja isso De estar na presença De Jesus e de Maria Eu tive um acidente No mês de abril Vindo trabalhar Aqui na Barra Funda Como diarista Só machuquei a perna E eu fiquei Começou diabética Ficou muitos dias Sem cicatrizar E recentemente Apareceu Nessa mesma perna Apareceu a Erisipéola Teve um dia Que ele estava Fazendo oração Com a pessoa E perguntou Você que está aí Enferma Põe a mão Na sua enfermidade E se sinta Que Nossa Senhora Está te curando E naquela hora Eu fechei meus olhos E pedi E ele pediu Com tanta fé Ele pediu Para mais pessoas Que tinham pedido oração E pediu Você que está em casa Você põe a mão De estar na sua enfermidade E peça a Nossa Senhora Que ela esteja curando E aí eu senti Que aos pouquinhos A minha perna Foi recuperando Pode que eu usei Outros métodos Remédios e tudo Mas eu senti Assim a força Do Espírito Santo Me curando O mar vai se abrir A igreja atravessar De pés enxutos Maria de Fátima Sinta o meu carinho Meu abraço E obrigado Obrigado por me contar Um pouco da sua história Já tive a alegria De poder me encontrar Com você aqui na Rede Vida Receba esse abraço Com todo o meu amor Todo o meu amor Pega o telefone agora E liga 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você ao longo desse programa Se você ao longo desse programa Entrar em contato O seu número vai ficar registrado E a partir dali Nós vamos entrando em contato com você Ao longo das próximas horas Pode ter certeza Pode ter certeza de uma coisa Se você se torna Benfeitor dessa obra Você ajuda A salvar Vidas Você sabe que muita gente Que nas madrugadas Pensava até em fazer Alguma besteira Graças a Deus Graças a Deus Esses meus irmãos e irmãs Que estavam muito sofridos Alguns desamparados Encontraram aqui na Rede Vida A força que precisavam A coragem que precisavam E a Rede Vida é uma ponte Entre esse coração sofrido Precisando E o coração misericordioso de Deus O coração misericordioso De Nossa Senhora Então se você agora Pegar o telefone e ligar Pode ter certeza Que nas próximas horas A nossa equipe vai Retornar a sua ligação 0 operadora 11 42 00 80 80 Dalsites Eu estou precisando de oração Liga Tem gente que fala assim Dalsites Estou precisando de oração E não sou só eu não Minha família é toda Está aqui ó Nomes e mais nomes De pessoas que nos pediram oração A gente leva muito a sério Isso aqui gente Porque aqui na Rede Vida Tudo tem que ser muito de verdade Sabe Toda vez que Acaba Um programa meu Aqui na Rede Vida A primeira coisa que eu faço É ir para a capela Recolhendo todos os nomes De todos aqueles que Estão mais necessitados Precisam de oração Os nossos benfeitores Também fazem parte Das nossas orações Os nossos telespectadores De todas as idades De todas as condições De todas as regiões Desse Brasil Se sinta amparado Aqui pela Rede Vida Dalsites Eu quero fazer uma doação Ajuda a gente Ó Está aqui chave Pix É um telefone celular Tá 11 9706 A 10457 Se você entrar em contato Agora pelo telefone Ou se você fizer uma doação Pix Saiba que você está nos ajudando A levar adiante Essa missão de evangelizar Tudo que eu quero é isso Que esse programa Seja sinal de benção E de cura Na vida de uma multidão Uma nova canção Que recebe do Espírito Uma nova unção Há uma oração bonita E eu quero rezar com você É a oração De Nossa Senhora das Graças Em honra a Nossa Senhora das Graças E a oração Está inclusive nessa cartinha Que eu mandei Para os nossos benfeitores Sempre na cartinha Tem a oração Tem uma reflexão E uma imagem bonita Nossa Senhora das Graças Ficamos felizes De encontrar em vós Um refúgio amoroso Uma bondade sorridente Um semblante acolhedor E compreensivo Das vossas mãos Voltadas para o mundo Chovem bênçãos Sobre todos nós Sustentai minha resolução De amar vosso filho Com todas as minhas forças Mãe amantíssima Em vós deposito A minha confiança Concedem-me A graça Que tanto necessito E eu pergunto Para você Qual é a graça Que você precisa O que é que você tem Tem pedido Tem clamado Aos céus Esse é um momento De recolhermos Todas as intenções E pedidos Qual é a graça Que você mais precisa Você sabe Que pode contar comigo E você sabe Que eu vou ser Uma ponte Agora Entre O seu coração E o coração De Nossa Senhora Das graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Das graças Intercedei Rogai Por nós Amém Me dá um colo Faz tempo Que a gente Não conversa Eu vivo Nesse mundo Tanta pressa Mas eu não esqueci Do teu amor Nem da tua companhia E da fé Que me acompanha A noite de Em certa ocasião Jesus disse Aos seus seguidores Venham a mim Todos vocês Que estão cansados De carregar As suas pesadas cargas E eu Lhes darei descanso Sejam meus seguidores E aprendam comigo Porque sou bondoso E tenho um coração Humilde E vocês Encontrarão descanso Os deveres Que eu exijo De vocês São fáceis E a carga Que eu ponho Sobre vocês É leve Olha que interessante Na época de Jesus Era muito comum Uma turma religiosa Que queria colocar Cada vez mais Peso nos ombros Das pessoas E Jesus diz O meu fardo É leve A gente carrega Tanta coisa Preocupações com a família Preocupações com o trabalho Preocupações com a saúde Aquele medo Em relação ao futuro Que é que vem pela frente Quantas vezes você já se sentiu No limite E você chegou até a verbalizar Essa sua angústia Eu não sei se eu aguento Quantas vezes a gente Se vê sem forças E é justamente nesse momento Que a gente Olha para Jesus E lembra das suas palavras Vem Vem a mim você Que está cansado Eu vou trazer para você O alívio Se percebe que Jesus Não está pedindo para você Resolver tudo sozinho Jesus sabe Que a nossa força É limitada Ele sabe Que tem dias Que a gente Realmente não aguenta mais E ele não quer Colocar mais peso Sobre mim Sobre você Pelo contrário Ele quer nos dar Alívio Quando Jesus fala Sobre o seu julgo Ele não está dizendo De algo que vai nos Oprimir Ele fala de um julgo Suave Isso quer dizer Que quando a gente Caminha com ele A vida vai ter sim Suas lutas Suas labutas Mas a gente Vai encontrar paz E essa paz Ela não tem preço E ele nos sustenta Nos momentos Mais difíceis Para quem está em casa E nunca ouviu Uma explicação Você sabe o que é O julgo O julgo Era uma peça De madeira Que unia Os dois bois Para que trabalhassem Junto Arando a terra Puxando as cargas Pesadas E o julgo Era visto Como algo Que ajudava A tornar o trabalho Pesado Um trabalho Mais leve Jesus não está Pedindo para a gente Fingir que está Tudo bem Ele só pede Para a gente Levar as dores Dele As dores De cada um De nós Até ele E ao fazer isso Ele Alivia o nosso coração Quando o nosso coração Se encontra no coração dele A gente sente uma paz Tremenda Sagrado coração De Jesus Eu confio Em vós Sagrado coração De Jesus Fazer o meu coração Semelhante Ao vosso Eu comecei O programa de hoje Falando sobre Aqueles com o coração Pesado Sofridos Conversa com o Senhor Nessa madrugada Diga para ele O que é que está Incomodando você Quais são os seus pensamentos Suas preocupações O Senhor quer dar a você A paz que você precisa A paz que você merece Você não está sozinho Você não está sozinho Aceita esse convite de Jesus Vem a mim Todo aquele que Está cansado Fatigado Eu Aliviarei esse coração Diz o Senhor Assim seja Amém No coração De Jesus Qualquer um Qualquer hora Agora que o clarão Da luz Se apaga A voz Nós imploramos Criador Que os nossos Corações Sonhem Convosco E no sono Os nossos Corações Possam Vos Sentir Saúde Concedem-nos Nesta vida E as nossas Energias Renovai Senhor Vinde Em nosso Auxílio Amém Você vai sentir Uma paz Agora Uma serenidade Uma calma E se lembre Que todos os dias Eu estou aqui Pela rede de vida Eu sou sua companhia Eu estou aqui Pela rede de vida 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde Nas terças-feiras Eu te espero No programa Viva a vida 8 e meia da noite E esse programa Das 8 e meia da noite Se repete nos domingos As 2 e meia da tarde Quando eu digo Eu quero ser sua companhia Eu quero te ajudar Tornando a sua vida Também um pouco mais leve Porque a palavra que eu trago Não são palavras Não são palavras minhas Mas a palavra Daquele que Me traz aqui Vinde a mim Vós todos Que estáis cansados Fatigados Eu vos aliviarei Diz o Senhor Que essa palavra Que essa palavra Caia no meu coração No seu coração E traga a paz Que os nossos corações Precisam Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe E se lembre que Eu aqui pela Rede Vida Quero ser sempre um sinal Do carinho dele Por você e pela sua família Tchau Estava tão fraco E não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar Como cresceu Estava tão fraco E não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Sua fragilidade nunca foi maior